Confira agora as Crônicas Noturnas de Filosofia com o professor Fernando Tadeu. Dizia o filósofo e astrônomo Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Foi perseguido e jogado pela igreja que considerava suas teorias controversas e polêmicas. Tornou pública a teoria do heliocentrismo de Copérnico, afirmando que ela não contradizia as passagens da Bíblia, pois a Terra não estaria no centro do sistema solar, mas ela se movimentava ao redor do sol. Segundo a Bíblia, no Salmo 104, versículo 5, o Senhor diz, lançou os fundamentos da Terra para que não vacile em tempo algum. No livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra para sempre permanece. Assim, Galileu era acusado de heresia por contradizer a Bíblia. Como não era um fundamentalista, respondeu, as escrituras não se enganam, mas sim os seus intérpretes e comentadores. Ela nos ensina como se vai para o céu e não como vai o céu. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música 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 Música